E hoje eu vindo Fico louca, sinto quente, fico como um passarinho Sinto vontade de cantar a vida inteira E essa vida eu levo de qualquer maneira Ouvindo a flauta, o cavaquinho, o violão Então sinto que o meu coração tem a cadência de um pandeiro Esqueço tudo e vou cantando o ano inteiro Este chorinho que é muito brasileiro Ainda me lembro do meu tempo de criança Tô metrata numa dança Toda cheia de esperança De chinelinho de trança Com a anéisia da França Nunca tive na lembrança De rever esse chorinho E hoje eu vindo Eu deixo só pra baixo do fim Relembrando o pão de pinho Da mamãe e do maninho Hoje eu sou aviceninho Sem família e sem carinho Fazer o bem feliz ouvindo Um apanhete e cavaquinho Hoje cantando um apanhete e cavaquinho Eu fico louca, eu fico quente Fico como um passarinho Sinto vontade de cantar a vida inteira E essa vida eu levo de qualquer maneira Ouvindo a flauta, o cavaquinho, o violão Eu sinto que meu coração E a cadência de um pandejo Esqueço tudo e vou cantando o ano inteiro É esse chorinho que é muito brasileiro Ainda me lembro do meu tempo de criança Quando eu tava numa dança Toda cheia de esperança De chinelinho de trança Com a anéisia da França Nunca tive na lembrança De rever esse chorinho E hoje eu vindo E nesse choro eu gosto do fim Fica lembrando o poderzinho Da mamãe e do maninho Hoje estou de ceniza Sem família e sem carinho Mas sou bem feliz ouvindo Um apanhete e cavaquinho